E aí pessoal do canal, vamos aí uma aulinha rápida para vocês entenderem a diferença de inversores híbridos. Resolvi fazer essa aula depois das dúvidas que surgiu após a apresentação de um inversor híbrido no canal e aí o pessoal ficou perguntando, Tarsísio, esse inversor híbrido que você apresentou, é preciso homologar? Porque ele vai injetar na rede da concessionária, não vai? E aí a gente vai trazer agora a resposta e a explicaçãozinha dos tipos de híbridos que existem, qual precisa homologar junto à concessionária e qual o que não precisa. Para isso é necessário que você saiba que existem alguns tipos de inversores híbridos e eu vou pegar aqui só os principais que se confrontam para poder passar essa explicação para vocês. Temos aí, até lançamentos aí, agora no momento, inversores híbridos que juntam a tecnologia on-grid com a off-grid. Ou seja, você vai conectar aqui um conjunto de placas nele, nesse inversor, vai colocar também baterias nesse inversor híbrido e vai ter aqui a saída dele e a entrada das placas e ele vai fazer o seguinte, ele vai funcionar como dois tipos de inversores ao mesmo tempo. O off-grid vai estar usando aí energia tanto da concessionária quanto das placas para manter sempre o banco de baterias carregado e também vai funcionar como on-grid. Quando não tiver utilizando aí toda a carga das suas placas, ele vai injetar na rede aí essa sobra. Vamos dizer que você tenha 3.000 watts em placas, esteja consumindo 1.000 watts aí no seu inversor off-grid de carga na casa, está sobrando 2.000, ele vai injetar na rede da concessionária para poder gerar os créditos como sistema on-grid comum. Esse tipo de inversor é necessário a homologação. Por quê? Porque você vai ter um sistema on-grid que vai injetar na rede da concessionária e ele vai precisar da homologação como qualquer sistema on-grid. E aí você vai ter um adicional a mais que você vai ter um on e um off. Imagine que faltou energia aí na sua casa, o inversor off-grid não vai injetar na rede, mas vai estar com as baterias carregadas e vai estar mantendo aí sua casa ligada por um determinado tempo até seu banco de bateria descarregar. Isso, se for durante o dia essa falta de energia, provavelmente você vai usar o dia todo, porque vai estar recebendo energia das placas, aí carregando a bateria e mandando para casa. E à noite ainda vai parar de receber energia da concessionária, vai continuar mandando aí energia das baterias para a sua residência até a bateria descarregar. Nesse meio termo da energia voltando, tudo resolvido. No híbrido, só off-grid, nós temos uma classificação de híbrido por quê? Porque ele vai ter duas fontes de alimentação principal, que é a energia solar vindo aí das placas, alimentando aí seu inversor e também vai estar com uma entrada aqui da concessionária. Ele não vai estar mandando nada para a concessionária, ele não é um grid, ele é off-grid. Ele apenas vai utilizar uma parte da energia da concessionária, vai puxar, vai receber a energia da concessionária para caso esteja um sombreamento, uma chuva muito forte, ele continuar a acionar uma fonte chaveada normal e continuar enviando aí energia para as suas baterias, banco de baterias. Faltou energia das placas aí, durante o dia ele vai pegar o carregador dele, que é uma fonte chaveada que tem dentro e vai dar uma complementação de carga aí nas suas baterias. Lógico, sempre a fonte principal, a energia solar. Faltou, teve um sombreamento muito grande e aí ou você desligou a placa para fazer uma manutenção, ele aciona aqui a fonte, uma fonte chaveada e vai continuar carregando as suas baterias. E dessa carga aqui, ele também vai utilizar para alimentar o inversor para continuar mandando fonte, mandando energia para a sua casa. Ele é totalmente off-grid. Aí você diz, ah, mas ele é on porque ele está conectado na rede. Não, on-grid não significa apenas estar conectado na rede. Já expliquei aqui várias vezes e vou insistir novamente. Tirar energia da rede, ligar uma fonte chaveada para carregar a bateria, não é on-grid. A natureza do on-grid é injetar, enviar, entrar aqui, mandar para a rede da concessionária e não utilizar uma fonte chaveada para tirar um pouco da energia da concessionária para carregar baterias. Aí você diz, ah, porque on-grid é conectado na rede e ligou a fonte chaveada na rede e está conectado. Não, não funciona assim. Aí é a questão de enviar, de injetar na rede, de gerar crédito. Essa é a natureza do on-grid, não simplesmente a palavra conectado. Você aí está confundindo a explicação geral com a explicação específica. Tem que saber bem diferenciar isso para não estar aí reproduzindo em verdade sobre o sistema on-grid. On-grid você injeta na rede para gerar créditos. Off-grid você está desconectado porque você não está injetando. Não significa dizer que você conecta uma fonte chaveada auxiliar que está retirando da concessionária para dar uma carga na bateria. Não significa que você está injetando. Então, você tem os inversores híbridos que não injetam na rede. Aí os off-grids que podem ser até sem baterias. Nós temos hoje inversores híbridos que utilizam placa solar e concessionária sem baterias. Se no momento que a placa sombrear, ele utiliza a concessionária para poder estar convertendo aqui da fonte para o inversor e manter sua casa alimentada. Porém, se falta a energia da concessionária e falta a energia e anoitecer, como não tem baterias, ele para imediatamente e não fornece nada. Tem os com baterias e os novos agora, on-grid, mais off-grid, que ora usa a bateria, ora usa a placa solar. Quando tem excedente de produção, ele injeta na rede. Precisa de homologação primeiro sistema, segundo não precisa. Espero que tenha esclarecido aí para vocês.